Boa noite. Boa noite a todas, todos e todos. Hoje é dia de lançamento de verdade no nosso blog, um verdadeiro muito especial, Bel Rux, escrito pela Mariléia de Almeida. E dia de lançamento de verdade é dia de entrevista. Então, hoje a gente está aqui com a Mariléia. A Mariléia de Almeida é doutora em História pela Uncampo. Em 2015, realizou o doutorado em Sanduíche na Colômbia e Universidade de Nova Iorque, com foco nos feminismos negros e estanduliteiros. É mestre em História pela Universidade Severino Sombra e especialista em filosofia pelo Centro Universitário de Barra Mansa e História do Brasil, pós-30, pela Universidade Federal Prominente. Foi professora de História em segmentos fundamental e médio nas redes públicas estadual, municipal do estado de Rio de Janeiro. É autora do prefácio da edição brasileira do livro, Ergueira Ross, Pensar como Feminista, Pensar como Negra, da feminista estadunidense, Bel Rux, publicado em 2019 pelo editor Elefante. Mariléia, eu gostaria de agradecer muito pelo teu verbete, pela tua presença aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre Bel Rux. Muito obrigada por estar aqui. Estou muito contente por estar podendo conversar com você a respeito do teu verbete e da Bel Rux. Muito obrigada. E, Mariléia, eu vou pegar já esse finalzinho da tua apresentação, do teu prefácio, como referência, e o prefácio que você escreveu sobre o livro Ergueira Ross, da Bel Rux, e vou... O que foi um prefácio... Vou te falar uma experiência que eu tive ao ler o teu prefácio. Eu já tinha lido outros textos da Bel Rux, mas quando eu abri e li o teu depoimento a respeito dos textos dela e tudo que te atravessou na leitura, o que a Bel Rux perguntava ali, eu me identifiquei muito. Me atravessou também, me atravessou o teu depoimento. Então, antes de falar de questões do próprio pensamento da Bel Rux, eu queria saber como você se sentiu escrevendo esse verbete, como tudo isso te atravessou. Como foi essa experiência de escrever o verbete Bel Rux? Boa noite a todos, a todas e todes. Antes da gente começar, eu queria expressar a minha satisfação de estar aqui, de a gente ter conseguido fazer esse entrelaçamento, entrelaçamento blog das mulheres da filosofia, Bel Rux, a minha experiência, Halina, Yara Frateschi, Nádia, enfim. Estou no momento com tanta pulsão de morte no nosso entorno. Esses encontros são respiros para a vida. Bem, como foi escrever esse prefácio? Olha, a Bel Rux é uma autora que sempre me interpelou. E aí eu queria contar como é que foi o convite, né? Eu tinha ido para os Estados Unidos durante o sanduíche e o convite aconteceu em 2018, né? Se não me engano. Início de 2018. E eu estava justamente, quando aconteceu, eu também estava em Nova York. Eu estava na casa do meu companheiro, que mora lá, que é de Nova York também. E eu fiquei muito, eu fiquei muito revirada. Quando? Quando eu recebi o convite da editora, eu fiquei, a princípio, muito revirada, Halina, porque eu só, eu não, eu falei, para eu escrever esse prefácio, eu, para eu escrever esse prefácio, sendo honesta com os aprendizados que a Bel Rux tinha me dado, eu ia precisar também me revelar. eu ia precisar falar de coisas. Então, foi um misto, aquele misto, sabe o que é aquele misto? É a coisa do desejo, né? O desejo é um negócio que você quer e você fica angustiada e você fala, ai, o que eu vou fazer com isso? E foi um misto de alegria, de poder escrever, eu nem sei se a palavra é essa, na verdade eu nem tenho palavra, mas foi um misto de sensações, mas o principal dela, Halina, era que eu sabia ou intuía, a partir daquele convite, que havia algo da coragem da verdade na Bel Rux que eu também ia precisar trazer de mim mesma se eu quisesse escrever um prefácio que tivesse rente cujo meu corpo tivesse rente ao próprio livro, ao próprio Erguer a Voz, porque a Bel Rux é uma autora que nos interpela, mas o Erguer a Voz é o primeiro livro dela que ela vai, depois disso a gente acostuma de lê-la, mesclando questões pessoais com questões acadêmicas e teorizando, mas é o primeiro livro dela em que ela traz questões pessoais para teorizar. E eu, quando fui ler esse livro, eu tentei ler ele em inglês na Biblioteca da Colúmbia, mesmo em inglês, que nem é a minha língua, a primeira, e com todas as dificuldades em inglês, eu começava a ler ali naquela biblioteca maravilhosa, que tem que pensar todo um ritual, mas aquela biblioteca imensa, fria, gélida, nesse sentido, eu falei assim, não vai dar, porque eu preciso chorar, eu preciso respirar, e não vai dar para fazer isso aqui em público. E aí, eu tinha uma, não sei se ainda tem isso, mas para você, na Biblioteca da Colúmbia, para você poder levar os livros para casa, você precisava pagar lá uns, uma quantidade lá de dólares, mas, e também não era só, porque os livros, grande parte dos livros da Bell Hooks já estavam disponibilizados online, e eu aproveitei que eu tinha que pegar outros e fiz isso e levei o livro para casa, mas também tem a materialidade do livro. E assim foi, então, essa pergunta que você diz é, o convite, ele me interpelava a mim mesma a também exercer uma coragem da verdade sobre mim mesma e sobre, é uma dobra ética sobre mim mesma. E esse momento do livro, e esse momento que eu gosto de escrever o verbete, como você, agora, nessa escrita do verbete, como você se sentiu aí? Tem um certo descontamento? Qual é o momento do livro do verbete? Tem uma diferença nesse sentimento? Tem um distanciamento e também o distanciamento também meu e amadurecimento também de leitura, né? Esse, na verdade, assim, eu, acho que uns quatro anos em sequência, ou três, três anos em sequência, eu passei todo ano dando curso sobre a Bell Hooks. E no ano passado, eu dei um curso na ação educativa da Bell Hooks, sobre a Bell Hooks, e o curso, não necessariamente eu precisava produzir material escrito, eu poderia usar os textos que estavam disponíveis da Bell Hooks. Mas para cada módulo do curso, eu quis me dar o desafio de escrever, porque eu falei assim, eu quero escrever. E foram quatro módulos, então, o primeiro módulo que a gente apresentava à Bell Hooks de uma maneira mais panorâmica, que é exatamente o Berberbet, que eu apresento aqui. O segundo módulo que eu tratava é da crítica cultural na Bell Hooks, um terceiro módulo que a gente falava sobre a noção de teoria em Bell Hooks, teoria como cura, e o último módulo em que eu falava de amor, espiritualidade e afeto como crítica em Bell Hooks, como crítica à subjetividade capitalista. Então, para cada módulo eu escrevi um texto, eu me presenteei, foi isso que eu falei assim, eu quero me presentear escrevendo. Então, o que foi escrever ano passado foi um distanciamento, acho que mais eu mais amadurecida, mas não um distanciamento afetivo, afetivo no sentido de afecção, afeto, não no sentido de sentimento, mas no sentido de me deixar afetar. Mas já um distanciamento de eu começar a olhar para os conceitos e para os modos que a Bell Hooks escreve, a produção dela epistemológica, como é que ela está pensando o sujeito, como ela pensa corpo, como ela pensa feminismo, já de um outro lugar, já é um outro lugar e que eu acho que vai se transformar, ainda tem muito para se transformar, ainda tem muito para se transformar. tem... Tem muito para se transformar, você queria falar mais alguma coisa? Alina, eu meio que travou, eu não te ouvi muito bem. Não, não, tem muito para se transformar, você falou isso, queria completar, Ficou, né? Ficou, você percebe, ficou um... Inclusive, o próprio falar já está indicando uma ideia mesmo que para mim é cara e é cara cada vez mais, não apenas com a Bell Hooks, mas com qualquer autor e autora que eu vou ler, é suportar essa ideia da incompletude, porque a gente tem às vezes uma relação com o conhecimento, uma relação com o conhecimento, eu diria, às vezes até obsessiva de que a gente precisa, quando a gente está com um autor e uma autora, contornar toda a obra e ir produzindo conhecimento, uma metalinguagem sobre os autores e cada vez mais eu me aproximo, tento me aproximar dos autores, autoras, e aí, tanto na filosofia, na literatura, e a Bell Hooks é uma delas, sobretudo, inclusive porque a Bell Hooks também, ela provoca isso, é como alguém que me interpela a criar outra coisa, alguém que está me interpelando para uma criação, e eu acho que aí, porque aí eu acho que tanto na arte e a filosofia, eu não vejo muita, eu não gosto muito dessa distinção entre o que é arte, o que é discurso acadêmico, eu acho que para mim tem uma questão da criação que pulsa isso, para mim é importante, para mim é tão importante quanto escrever um texto acadêmico é escrever um conto de ficção, eu me sinto, para mim tem esse lugar de criação, mas eu penso que se a gente for pensar na radicalidade do que é ser intelectual, intelectual é alguém que está, que não recua diante da coragem da verdade, não recua, tem alguma coisa da verdade e aí verdade, claro que a gente está falando aqui verdade não no sentido absoluto, mas não recua diante da coragem de uma verdade, da verdade, mas que ao fazer isso coloca também uma novidade no mundo, que ao fazer isso também traz uma novidade no mundo, também traz uma singularidade no mundo, e eu acho que é aí tem um, quando eu disse que tem muito para se transformar, porque eu acho que eu tenho, a Bell Hooks é uma autora muito profícua para a criação, porque ela ela é uma autora cuja escrita e o modo de pensar provoca a criação, você para de ler e fica pensando e quer criar, as suas moléculas estão agitadas e aí você não sabe o que você vai fazer com aquilo, se essa criação é um encontro com uma outra pessoa, se essa criação é um texto, se essa criação é uma poesia, se essa criação é uma intervenção no mundo, mas é essa potência que a Bell Hooks traz para mim, como poucos autores do mundo acadêmico me fazem. Sim, muita potência aí, com a gente. E aí, a gente vai agora um pouquinho para os conceitos de Bell Hooks ou pela que se apresenta. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância que Bell Hooks vê nos movimentos feministas, porque no seu verbete você até coloca um exemplo que ela traz, você traz uma situação que ela comenta que na família dela, uma família concentrada, enfim, ela tinha um tratamento diferenciado do irmão, que era um menino. Então, como você vê essa, por que ser feminista para Bell Hooks? Com todos os, sem abdicar do olhar crítico que ela tem para os movimentos feministas, mas por que ela justifica ou ela se enxerga enquanto feminista? bem, acho que aí é bom pensar um pouco no... como aí falar um pouco do lugar da história, para o historiador, historiadora, nós somos mais filhas do nosso tempo do que dos nossos pais, nós nos parecemos mais com o nosso tempo do que com os nossos pais. a Bell Hooks é uma mulher que nasceu nos anos 50, né? Então, o que é nascer uma mulher negra nos anos 50 no sul dos Estados Unidos, na cidade de Kentucky, em que é numa cidade onde tem segregação racial, onde que do ponto de vista externo, fora do ambiente familiar, você tem segregação racial, você tem... E do ponto de vista interno, ela é uma família que tem um poder patriarcal, né? Nascer mulher negra nos anos 50 e naquela... naquele contexto, para mulheres tinham dois caminhos, né? Tinha um caminho, dois caminhos. Para aquelas que se destacavam um pouco ali na vida acadêmica, tinha desejos e gostavam de estudar como a Bel. Olha, você vai ser professora. O caminho está dado, você vai ser professora. E professora entendida que muito nesse lugar de alguém que tem que abdicar da sexualidade, da sua vida erótica, amorosa, para cuidar dos alunos, né? Para cuidar disso. Ou você vai casar, né? Então, ela cresceu de certa forma sendo uma criança, uma adolescente que tinha essa relação interessante, prazerosa com a criação e com o questionamento e fazendo isso cotidianamente, né? Dentro de casa e sendo punida por isso, né? Então, para o irmão dela falar, né? Poderia, tudo bem falar, ele vai ser um pastor, vai ser um orador, tá dado esse lugar pra ele. Pra uma garota como ela e que ali, né? Digamos, a potência, a singularidade se expressa pelo pensamento, pela ideia, pela escrita, né? Ela diz que desde cedo ela se via, se pensava como escritora. Então, só pra pensar nisso, se tornar-se feminino. Então, você já tem uma situação, né? Digamos, nos anos 50. Mas, ao mesmo tempo, quando ela, ela vai, né? Pra universidade, né? Ela também se encontra com os estudos feministas na universidade, né? Ela vai encontrar ali com os estudos feministas. Mas que feminismo é esse, né? Que ela encontra, né? tô pensando já, fazendo um salto, esses 50, 60, olha, a minha memória não vai estar ruim, gente. Depois vocês conferem aí essa cronologia. Deve ser, universidade final de 60, início de 70, digamos assim, ou 70, não sei. Bem, 70. Você tem um feminismo ali na universidade, mas um feminismo, estudos feministas, né? Efervescência do movimento feminista, mas feminismo também que as experiências das mulheres negras não estão. Então, assim, aí, digamos, de certa forma, a Bell Hooks é uma autora que ela vai sublinhar a importância do pensamento feminista, sim, porque o feminismo dá pra ela conceitos, lentes, pra ela enxergar o poder patriarcal dentro da própria família. As relações, hierarquias baseadas nas diferenças de gênero dentro de casa, olha, no Ergueira Voz, ela coloca muito isso, olha, eu fui, eu fui, eu fui criada com mulheres falantes, falar na questão, elas falam, questão que é ser ouvida, e a questão, a grande questão, elas falam, a questão é ser ouvida, a questão é ser punida, na questão também, não é só falar, mas, não, e aí, isso é muito interessante, porque não é, acho muito interessante, essa noção da fala na Bell Rutz, a fala que não é uma fala que se justifica apenas por uma questão identitária, eu sou mulher negra, não é tão importante como quem fala, é o conteúdo do que se fala, é o conteúdo, eu vou usar, é o conteúdo que interpela, que de certa forma, questiona uma autoridade, que rasura um lugar de poder, que denuncia uma prática, então, ali, 70, isso já é um clássico, a gente já, serve para o Brasil, serve para os Estados Unidos, né, as mulheres negras, né, começam a, olha, no movimento antirracista, no ativismo antirracista, há um, o poder dos homens que nos invisibiliza, no feminismo, naquele momento, as mulheres negras, também estão visibilizadas, e aí, é importante dizer, há, o feminismo negro, digamos assim, aí, eu gosto até de chamar, de feminismos, tá, eu prefiro, por que eu prefiro feminismo aos negros? Porque, Halina, você sabe muito bem, há uma tendência, né, como que o racismo, o sexismo funciona, para as nossas epistemologias, é meio que colocar tudo no mesmo, bem, se existe uma convergência dos feminismos negros, que é, de certa forma, pode usar o conceito de interseccionalidade, dupla, opressão, patriarquismo, imperialismo, patriarcal, da Bell Hook, sei lá, o nome que você vai dar, mas se existe uma coisa, que é justamente pensar, essa relação, vou usar essa palavra aqui, essa interconexão, né, raça, gênero, classe, outras opressões, por que, se a gente pensa, que o corpo, que o corpo, é um locus de produção, da experiência, de experiência e de conhecimento, da experiência e de conhecimento, esse corpo negro feminino, obviamente, vai questionar, os lugares naturalizados, do sujeito universal, mas, se isso é um ponto de convergência, e também uma luta política, pela invisibilização das mulheres negras, seja do ponto de vista da produção acadêmica, epistemológica, na cultura, etc, etc, é importante também dizer das diferenças, né, que tem muito, por isso que eu falo, feminismos, quando eu estou pensando com Patrícia Hill Collins, eu estou pensando de um lugar teórico, que é diferente de pensar de um lugar da Angela Davis, como é diferente, por exemplo, pensar, mesmo uma autora, pensar, quando você vai ler racismo e sexismo, na cultura brasileira da Lélia, é diferente pensar ali, como a Lélia está colocando, está dialogando com a psicanálise, e, sobretudo, para construir, né, para pensar uma diagnóstica da sociedade brasileira, está usando a noção de fala, mas não é a mesma coisa que o lugar de fala da Djamila Ribeiro, percebe? E a gente vai, estou falando aqui da Berrox, e a Berrox é a mesma coisa, então, ela, ela vai sublinhar a importância dos feminismos, para lentes importantes, para ver, mas, sobretudo, para não hierarquizar, então, as mulheres negras não sofrem opressão de gênero, porque os homens, na medida que os homens negros não puderam exercer o poder, o patriarcado não se exerce, existe uma discussão que acho que também já antiga, década de 70, já passou, acho que já passou essa discussão, mas, a gente está, acho que a gente hoje está em outro ponto da discussão, que é o seguinte, que aí, voltando a Berrox, bem, tá, feminismo, das margens para o centro, então, sai da margem, uma discussão que era marginal, aqui, a intersecção, hoje, as feministas todas reconhecem, acho que vamos pensar, desde a terceira onda, desde os décados de 90, vamos falar, desde os décados de 90, mas, aí, vou voltar na Berrox, qual é a radicalidade dela, reconhecer do ponto de vista teórico, não basta, é preciso ter dobra ética para fazer transformação, porque, se não, é apenas uma atualização, mais uma atualização acadêmica, o estado da arte agora é o feminismo negro, e segue o bonde, com, e segue o bonde com as mesmas práticas, racistas, sexistas, de exclusão, de não, de não, de não, de não abertura, porque a obra da Berrox é uma obra de abertura para o outro, mas, uma abertura para o outro só pode se dar de maneira intensa, verdadeira, se a gente não tem medo de enfrentar o conflito, se a gente não tem medo de expor as nossas afecções de raiva, inveja, de ressentimento, de amor também, se a gente não fica, vou colocar, se a gente não coloca os nossos, se a gente tira as nossas afecções do armário, é essa palavra, então, essa é a radicalidade, essa é, digamos, o ponto da Berrox, que para mim, então, eu não, você está vendo, você fez uma pergunta sobre o feminismo, eu já estou lá noutra coisa, mas, não, mas você está aí, você está aí, é, é o caminho que eu quero chegar aí, porque eu acho que tem toda essa questão dos feminismos, tem a questão da situação das mulheres negras, e quando você fala feminismo, né, somos diferentes a partir do contexto, né, de onde a gente fala, vamos dizer assim, e tem um ponto aí que eu acho que é importante a gente entender, temos experiências distintas, e é aí que eu quero, para a próxima pergunta, vamos dizer assim, porque você traz essa perspectiva da autoridade da experiência, né, eu queria que você explicasse um pouquinho isso, até nessa, numa contraposição, ou complementação, nessa perspectiva teórica, que você já trouxe um pouquinho aí, né, a parte da perspectiva da teoria, mas você complementar isso com autoridade da experiência e teoria como cura, vamos dizer assim, como você pode, né, nos falar a respeito dessas noções, não é o resto? Eu acho que dá para fazer essa conversa, Ralina, continuando um pouco, vamos pensar, nós chegamos aí na década de 80 e 90, né, vamos pensar aí, né, década de 80 e 90, os feminismos negros, no contexto dos Estados Unidos, se estabelecendo, se estabelecendo, entendendo que era preciso, politicamente, ocupar os espaços acadêmicos, o mercado editorial, o mercado editorial que começou a se interessar ali nos Estados Unidos, inclusive, qualquer semelhança com o Brasil agora, interessante, começou a se interessar pelas experiências das mulheres negras, mulher negra virou um negócio vendável nos Estados Unidos ali, década de 60 e 70, mas muita coisa produzida por intelectuais brancos, e trazendo muitas, reforçando estereótipos, como, por exemplo, a ideia da força da mulher negra, enfim, aquelas coisas todas, ou exaltando, né, determinados aspectos, estereotipáticos, mas, então, você tem todo um movimento ali, na década das mulheres negras, das feministas negras, nos Estados Unidos, mulheres negras, entre o final de 70 e 80, que elas estão pensando, elas são, olha, é preciso a gente ocupar um espaço, e eu gosto muito de uma noção, que é a noção da invenção das tradições, todas as tradições são inventadas, né, é uma expressão que o Rob, que o Rob Sbaugh, escreve, no livro Invenção das Tradições, todas as tradições são inventadas, e as tradições são inventadas justamente quando você tem momentos políticos de disputas, e dizer que uma tradição é inventada não significa dizer que ela não seja verdadeira, é dizer que, é, 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 é a construção narrativa, as feministas dos Estados Unidos, na década de 70 e 80, elas vão, elas vão retomar uma tradição de pensamento feminino negro do século XIX, não por acaso, não é só a Bell Hooks que está usando a, a, a Surgenetruf como referência do século XIX, se você, se você pegar, isso é uma coisa que eu fiz, quando eu estava nos Estados Unidos, se você pega essa produção da década de 80, todas elas vão começar o livro, fazendo uma referência a alguma mulher, ou uma pensadora do século XIX, ou vão usar mesmo como no título do livro, de uma certa forma, ou seja, estão inventando uma tradição, existe uma tradição de pensamento feminino aqui, negro, que não começou agora, e que a gente tem uma tradição, então, para dizer isso, e aí, é nesse, nesse contexto, que a, que a noção da experiência, então, quem é que, pode falar sobre a experiência das mulheres negras, quem tem autoridade para falar, a experiência, a própria, quem tem autoridade, é quem tem a experiência desse corpo, num contexto, importante colocar, num contexto de extrema disputa, a gente está falando de disputa de espaço, é acadêmico, na universidade, publicação, então, é muito interessante, porque quando eu ouvi essa expressão da Bell Hooks, que eu li ela fazendo a autocrítica, ela faz essa autocrítica no, 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 no livro da pedagogia, a gente fala, ensinando a transgredir, ensinando a transgredir, obrigada, Halina, porque essa hora à noite, a memória já foi, né, não ensinando a transgredir, ela vai fazer essa autocrítica, para dizer o seguinte, ali naquele contexto, 70 e 80, ninguém estava disposto a problematizar a experiência, porque ninguém estava disposto, naquele contexto, ela, e essa noção de experiência, digamos, mais essencialista, atravessou, de certa forma, a produção da Bell Hooks, no primeiro livro dela, no Ensai, é uma, e eu não sou uma mulher, essa, essa noção de, mais essencialista, digamos assim, atravessa, e aí, o que que ela, já na década, não, aí a gente dá um salto, década de 90, né, década de 90, você tem a terceira onda do feminino, que a noção, que a concepção de experiência, é super importante, lembrar que é, que é quando a, aquele texto clássico, da década de 90, da experiência, da, me ajuda, Halina, minha memória está assim, mas aqui a pouco vem, tá, eu não, eu esqueci, mas, a discussão da experiência, ganhou os feminismos, justamente por isso, bem, o que que é experiência? É, é o sujeito que tem experiência, ou, são as experiências que constituem o sujeito? Essa é a grande, essa é a grande pergunta, não é? Não é essa, não é essa a grande pergunta? Então, é um sujeito, de certa forma, é, unitário, já, é, dado, mulher negra, vou colocar aqui, mulher negra, um sujeito dado, que tem experiências, ou são as experiências, a experiência, a gente pode colocar as experiências discursivas e não discursivas, né, que constituem o que é uma mulher negra, ou seja, mulher negra como uma, uma, um, um, um efeito, uma invenção, né, efeito dessas experiências. Bem, então, essa era a discussão na década de 90, então, quando a Bell Hooks ali, no, no ensinamento transgredir, ela volta e faz uma autocrítica da noção da autoridade, da autogênese, ela diz assim, eu reconheço o quanto a, o conceito, a autoridade da experiência, hoje, é um conceito que eu usei, inclusive, aí, para ela, ela mesmo diz, foi um conceito muito importante para mim, porque quando eu cheguei na universidade, eu não tinha repertório conceitual, para lidar com um monte de questões, relacionadas à experiência das mulheres negras, e que foi importante para mim, no momento que eu estava ali dando aula, mas eu também reconheço, ela na década de 90, falando, né, olhando, para, que, esse conceito também, sugere, uma, uma noção de calar o outro, então, só quem pode falar das mulheres negras, são as mulheres negras? Não. mas aí, mas, para lá, então, mas ela também, e aí, eu concordo com ela, também, isso não significa dizer, aí, significa dizer que, ser mulher, obviamente, ser uma mulher negra, aí, vamos colocar a mulher negra assim, é abstrato, porque uma coisa, uma mulher negra, em Kentucky, assim, nos anos 50, outra coisa, uma mulher negra, quilombola, Brasil, outra coisa, uma mulher negra, aqui, São Paulo, e eu mesma, eu mesma, acho que, na minha própria vida, assim, eu sou do interior do Rio, nasci no interior do Rio, cidade de Vassouras, uma cidade com uma, com uma tradição, né, digamos, com camadas, de temporalidades, escravocratas, e com modos de ser negro, de corporidade deles, muito diferentes, aí, na década de 90, eu vou para o Rio de Janeiro, ah, mas menina do interior no Rio de Janeiro, ser negro aqui no Rio de Janeiro, é outra coisa, não é igual, sei lá, Barra do Piraí e Vassouras, no interior do Rio, aí, eu vou, eu venho para São Paulo, é outro negócio, aí, eu vou para Nova York, é outra coisa, é, claro que tem, alguma coisa aí, que é o racismo estrutural, e o sexismo estrutural, mas, tem, é, outras experiências, então, para dizer o seguinte, então, em 90, ela vai fazer, ela vai complexificar essa noção, mas, dizendo o seguinte, ela não vou abrir mão da experiência como um locus de produção de conhecimento, bem, ela faz isso, a Patrícia Recolas também faz isso, na, na sua teoria, né, na sua teoria, a teoria da, da Patrícia Recolas, é justamente, a gente fala assim, existe um lugar aqui, né, uma experiência, um corpo aqui, que produz um saber, um conhecimento singular, isso é para qualquer pessoa, isso não é só para as mulheres negras, mas, no nosso caso específico, a gente está falando de, de uma produção de conhecimento, que, que historicamente, tem sido desqualificada, invisibilizada, né, e tudo mais, então, para poder um pouco, né, dar contornos mais no que você está falando, porque, é, o lugar e o lugar da experiência para Bell Hooks, de teorização, porque teoria para Bell Hooks, voltando a essa ideia, de teoria não é uma coisa só para, usada nessa, é, nessa dimensão, é, acadêmica, de criar um conceito, e, 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 e falar da realidade, a experiência é, a experiência é, e corpo, vou falar corpo, né, o corpo é o locus de produção de conhecimento, e o conhecimento não apenas para, é, eu vou colocar assim, para exibir para o mundo o quanto que você é intelectual, mas um conhecimento para que você se cure das suas dores, teoria para Bell Hooks é cura, não que toda teoria, qualquer teoria cura, ela vai dizer, uma teoria só é cura se a gente, deseja que ela seja, eu posso usar teoria para qualquer coisa, né, eu posso usar para, para competir com o outro, né, no meu departamento, eu posso usar, né, hoje eu estou no trabalho na política, eu posso usar, na, na, eu posso usar na política, você pode usar para, para competir, para se exibir, mas a radicalidade, teoria como cura, significa dizer que a teoria é como uma prática de auto-recuperação, por isso, uma experiência de dor pode ser, aí a criação, essa é a beleza da criação, você pode conseguir, a partir de uma experiência de dor, de trauma, de angústia, produzir conceitos das quais, uma outra pessoa que fala assim, nossa, puxa, doloridade, é isso, ó, né, havia uma, deu conceito para a gente, não é só sororidade, ah, tá, sororidade, mas é, a gente se liga para uma coisa que é chamada doloridade, fez sentido, deu um clique, é, essa é a dimensão, pra gente juntar, noção de experiência, corpo e teoria como cura, é, e eu, e eu, de fato, eu, 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 isso, isso pra mim faz muito sentido, né, essa noção de teoria como cura, como auto-recuperação, né, aquilo que está fragmentado, que está, que foi quebrado, e você pode usar pra criação conceitual, e que na relação com uma outra pessoa faz sentido, é, essa, o caminho aí. É, você fazendo isso, e aí também, né, já, já, eu já vou pensando adiante, a própria questão da educação em Belgris, porque você falando isso, a própria dimensão, né, da corporeidade, lembrei de algum trecho do ensino em que ela, em que ela diz isso, assim, né, quando a gente está em sala de aula, a gente tem que estar com o corpo, não é só, ali, aquele distanciamento, tem que, você tem que estar presente na, na, na totalidade, com o teu corpo, teu corpo, enfim, é atravessado por muitas coisas, e isso, diz respeito a, a um processo educativo e na relação com as outras pessoas, com os estudantes que estão ali, é, me lembrei, né, enquanto você falava, mas aí a minha próxima pergunta diz respeito a isso, né, hoje no Dia Mundial da Educação, né, Bell Hooks, essa freiriana, é, o que que você, como, né, complementando, enfim, como você vê essa noção de educação em Bell Hooks? E a sua relação com o freire, eu terei que falar também. Bem, eu sou, vou começar do fim, eu sou uma geração, né, que, a minha formação, formação, é, extremamente freiriana, né, a gente leu muito Paulo Freire, a gente fazia grupo de estudos para estudar Paulo Freire, quando eu fui alfabetizar, Paulo Freire foi um referente, e, então, para falar, começar do fim, o Paulo Freire foi, talvez, assim, é, a gente tem muitas epifanias, é, acadêmicas, filosóficas, né, a gente vai de epifanias e epifanias, né, alguns autores que vão, ah, ah, e, e o Paulo Freire, talvez, ali, na década de 80, pela maneira como ele escrevia, e pelo como ele, como ele entrelaçava, para ele, entrelaçava educação e afeto, fazia muito sentido para mim, fazia muito sentido para a gente, e, é claro, ali, na década, quando eu estava lendo, na década de 80, eu não tinha também os conceitos e nem essa, conceitos do feminismo para me, para fazer ver o que a Bell Hooks estava vendo já, já estava vendo, por exemplo, uma dimensão na obra do Paulo Freire, que é um homem escrevendo e um homem daquela época também que tinha uma dimensão, tinha sexismo ali também na escrita, né, também ela, ela faz isso, mas ela também, a Bell Hooks, ela também vai, ela vai ser afetada pelo Paulo Freire por essa dimensão da educação como prática de liberdade, talvez a gente pudesse falar, uma palavra que a gente pudesse usar aqui na Bell Hooks é essa radicalidade em torno da liberdade, né, a liberdade como algo que é necessário se a gente está falando de potencializar a dignidade humana, as necessidades humanas, né, e o Paulo Freire é essa essa epifania para ela. E aí, quando a gente vai acompanhando através da trajetória da Bell Hooks, né, se queria ler, ser escritora, mas vai se tornando professora, né, e é muito bonito quando a gente vai lendo os livros dela de educação, ensinando a transgredir, e esse mais recente que foi editado agora também pela, que é o ensinando pensamento crítico, que também é um livro sobre educação, como ela vai, ela vai narrando o processo para nós que somos professoras, que a gente vai se identificando porque a sala de aula, Halina, é isso, não é que a gente vai entrar ou não entrar na sala de aula com o corpo, a gente vai entrar na aula com o corpo, o corpo está lá, só que a gente tem uma educação para negar o corpo e para não lidar com as aficções do corpo, na sala de aula tem de tudo ali dentro, tem eros, tem uma erótica que a gente, né, tem uma erótica, tem, tem libido, né, tem libido, tem erótica, tem humor, tem riso, tem raiva, tem angústia, tem choro, isso tudo passa pelo corpo e aí, tanto essa dimensão mais, digamos assim, desse corpo da pele, né, do nosso fenótipo, o que que uma presença de uma mulher negra em sala de aula afeta nos alunos, o que que é uma presença de um homem negro afeta, uma mulher trans, de uma mulher mais velha, de um homem mais velho, então são afecções que os corpos produzem, porque existe, obviamente, uma série de significados em torno das nossas corporeidades, mas o que eu acho muito interessante na Bell Hooks, se tem essa dimensão, eu acho que essa dimensão mais, mais simples de falar da dimensão de corpo na obra dela, olha, então, uma mulher negra, então tem o preconceito, etc, mas tem uma outra que ela não recua, que são os afetos que se dão nas relações, eu estou aqui com os meus alunos e eu assumo que durante, ela fala, alguns textos, ela diz assim, eu assumo que durante um tempo eu me sentia ressentida porque eles me rejeitavam, a gente, eu me sentia ressentida, eu assumo que eu não consegui incorporar o riso na sala de aula porque eu tinha vergonha de não ser tratada como séria, percebe? Então, e isso, para fazer aí o laço com o Paulo Freire, o Paulo Freire, nas suas obras, quando eu dava aula na graduação, eu falava que eu não tinha conhecido Bell Hooks quando eu dava aula na graduação, isso foi em 2000 2007, 2008, e eu falava para os alunos assim, livro de cabeceira de vocês é o pedagogia da autonomia, vocês tem que, não tem condições de entrar na sala de aula sem ler o pedagogia da autonomia, olha que maravilha, se eu tivesse na graduação agora, eu falava, livro de cabeceira de vocês, eu ensinando a transgredir, não tem nenhuma condição de vocês entrarem na sala de aula, não é, não tem condição, tem que ler todo dia, ruminar, se quiser, construir uma prática educativa que seja amorosa no sentido de amor que a Bell Hooks fala e do Paulo Freire, amor para a Bell Hooks não é sentimento, é uma prática, no sentido de uma prática amorosa e envolve conflito, verdade, confiança, envolve uma série de coisa, então, eu sei que eu fugi um monte da sua questão central que era educação, mas para falar o seguinte, para tentar dar uma outra dobra aqui, que nesse percurso da Bell Hooks se transformando de aluna, aquela aluna que no começo lá teve as professoras negras que incentivavam o intelecto dela e que sofre um choque quando vai para as escolas segregadas com os professores racistas e a escola passa a ser um lugar de tristeza e luto e morte, na universidade ela diz que era mais difícil enfrentar o sexismo dos professores do que o racismo, isso ela fala na universidade. E, ao se transformar em professora, também nos espaços acadêmicos competitivos em que a distância entre a prática, entre o que se fala e o que se vive é gritando, isso não é, não vou falar, eu vou falar, estou falando aqui da universidade, mas isso é para a vida, a coisa mais difícil do planeta é você fazer, viver aquilo que a gente fala, é muito difícil, dá-lhe anos de terapia, meditação, trabalho espiritual, né, são anos e mais anos de dobras sobre nós mesmos, né, mas ela vai se dando com, ela vai narrando um desafio que é, é ser uma professora feminista, antirracista, antiimperialista, é bom falar, é bom dizer isso, não esqueça essa dimensão, quando eu escrevi lá sobre amor, espiritualidade e e autoestima em Bell Hooks, ela usa essas categorias, ela faz, ela faz crítica ao imperialismo capitalista do começo ao fim, é, mas até, inclusive, nessas, nessas categorias que as pessoas gostam de, desde politizar, né, e ela politiza, porque são amor, espiritualidade e autoestima, podem ser modos para produção de subjetividades outras diferentes da subjetada de capitalista, então, ela vai se, nesse processo dela se transformar em professora, ela tem um desafio, o que é que é o desafio? Olha, eu estou aqui, eu tenho que, tem esse corpo, eu tenho que lidar com ele, com as afecções, mas, eu também tenho que lidar com os meus afetos e como eu desenvolver com os meus alunos, todos os meus alunos, alunos negros, brancos, asiáticos, mais velhos, com uma relação amorosa. Essa é uma dimensão que eu gostaria que você falasse, a questão do próprio, né, do amor, esse é um tema, mas, eu vou passar para uma pergunta aqui do chat, e aí, se der tempo, a gente faz um link para essa questão do amor. A Carolina Araújo pergunta, né, Marilé, você sugeriu que o interesse editorial em mulheres negras hoje no Brasil repercute o interesse norte-americano da década de 80. O quanto esse movimento reflete o imperialismo norte-americano e aí complementando no Brasil? Carolina, Carolina, você foi no ponto, é isso, Carolina. Carolina, é muito sintomático, né, eu estou falando aqui de, olha só, eu estou falando de autoras, Bell Hooks e outras autoras estadunidenses, são autoras fundamentais na minha formação, e o fato delas também estarem nos Estados Unidos, elas também são críticas, né, do imperialismo, elas também são autoras que, não é porque elas moram no norte global, que a gente não vai dizer que elas não são autoras também, que produzem um pensamento descolonial, mas você tem toda razão, olha só, então, começa com a Angela Davis sendo publicada, mas, Angela Davis, a Bell Hooks, todos os livros, muitos livros dela, todos não, mas é porque ela tem mais de 30 livros, mas vamos pensar que grande parte da produção da Bell Hooks está sendo publicada no Brasil, ou já foi, a gente já tem acesso hoje a um longo caminho do pensamento dela, capaz da gente, inclusive, percorrer as transformações, e as nossas autoras, de certa forma, estão sendo, no rastro das autoras estadunidenses, começou-se a publicar agora as brasileiras, as grandes editoras, está aí a Lélia Gonzalez, por quê? Por exemplo, saiu em 2018, o coletivo Pan-Africanista, fez uma coisa maravilhosa, que é fazer publicar os textos da Lélia, os textos da Beatriz, olha, e somos extremamente gratos por essa publicação, mas uma editora que tem os limites de uma editora menor, de uma editora que vai trabalhar com modos mais artesanais, e aí no rastro desse interesse editorial mercadológico, eu não tenho nenhuma ilusão de que as pessoas estão interessadas em me ouvir pelos meus belos olhos, pelos meus belos olhos, têm tão interessados a nos ouvir, porque apareceu um filão aí de mercado, que é as mulheres negras, bem, elas não ouviam, agora estão aí, vamos ouvir, e se você acompanhar, se a gente for acompanhando o mercado editorial, que aconteceu nas últimas flips, os autores que mais venderam, as palestras que mais bombaram, eram autoras não brancas, então, o mercado tem um imperialismo americano e as editoras, elas são empresas, as grandes editoras são empresas, o que eu estou querendo dizer? É claro que a gente quer, e eu quero que essas autoras, nós sejamos publicadas em condições que as nossas obras circulem, que o nosso pensamento circule, mas eu também não tenho nenhuma ilusão, como nos Estados Unidos, na década de 80, que isso faz parte também, tem a ver com uma dimensão econômica, nós é que precisamos ficar atentas na radicalidade ética da Bell Hooks, é não cair na armadilha de acreditar, de acreditar que agora nós somos um oráculo da sociedade brasileira. Colocar as mulheres negras, porque sempre é isso, primeiro você destitui o outro do lugar, depois você coloca ele no lugar para consertar os problemas. Nós estamos aqui, nessa sociedade, somos sim o lugar e a camada que vai sofrer as opressões de raça, classe, gênero, enfim, temos isso, isso é cruel, isso não dá trégua, mas nós não podemos cair na armadilha de narcísica, de achar que nós vamos nos transformar nos oráculos da sociedade e que sem uma relação com os outros, sem relação com os outros, sem pontes, sem pontes, conflitos e tensões, a gente vai transformar a sociedade. Eu só quis entrar um pouco nisso, Carolina, porque eu acho que isso é importante dizer, antropófagos, isso, assimilemos o melhor, isso, assimilemos o melhor. E o feminismo os negros no Brasil, de fato, foi uma das, assim, como experiência na cultura, tem sido uma experiência muito potente, na organização do movimento, na organização das mulheres, a minha pesquisa é sobre mulheres quilombolas, então, desde 2007, eu venho acompanhando as comunidades quilombolas no Rio de Janeiro, só que foi ali, entre 2014 e 2015, que eu comecei a perceber que mesmo mulheres quilombolas que nem se intitulavam feministas, usavam categorias para pensar suas próprias realidades. Então, não importa se a pessoa vai, né, dizer se ela é feminista ou não, mas os feminismos negros colocaram conceitos para circular que fazem muito sentido, não é? É isso. Não, é que eu estou aqui, né, te ouvindo. Mas, Ralina, o meu som estava baixo? Não, não, não estava, não estava ok. Olha, Ralina, eu só estou vendo as meninas do blog, não tem bastidor comigo, né? Não, 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 tudo ok, tá, assim, bom, o nosso tempo encerrou, né, a gente fechou uma hora, essa conversa para, né, mais tempo, com relação a essa questão editorial e a valorização das pensadoras negras aqui no Brasil, só lanço isso, né, porque a gente não tem mais tempo aqui, mas, enquanto você falar, eu estou pensando muito no que que estão fazendo também, aqui é uma reflexão que eu faço para mim, é uma reflexão crítica, enfim, com Carolina Jesus também, porque eu acho que, assim, deu um boom e isso me assusta e quando você começou a falar, eu lembrei já, por que será? Porque eu tenho uma sensação, um sentimento meio estranho, assim, de, poxa, tem alguma coisa aí? E aí, essa pergunta da Carolina e o que você colocou ali, eu acho que vão em direção a, assim, um certo incômodo, né? Então, aí quando você diz a gente tem que estar muito atento e eu acho que é isso mesmo, né? Você foi bem no ponto em relação a essas questões, é bem isso, assim, ficarmos atentos, né? Mas a gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Eu acho que a gente tem que ficar atento justamente para dizer exatamente mulheres, mulher negra é uma categoria abstrata que não existe, né? Existem mulheres negras no plural com uma diversidade imensa de pensamento. Que a gente reivindique que muitas mulheres negras, assim como tem muitos homens brancos, a gente não quer que pare de publicar, não é isso, como tem muitos homens brancos publicados, a gente quer que tenham muitas mulheres negras e que as editoras que as, que as, que as, não escolham uma, duas, três, olha, e para virar, e aí, e não é culpa das pessoas, tá? É bom dizer isso. Na verdade, é o racismo, o sexismo estrutural que faz isso. Escolhe uma, duas ou três da vez para representar o que não pode ser representado, que é a nossa multiplicidade, a nossa singularidade, as nossas formas diferenciadas de seres que estão no mundo. eu concordo, eu acho ótimo que as autoras circulem, que a gente valorize e que a gente fale, eu vou usar uma expressão que o Alex Hartz fala, que a gente faça uma reparação epistêmica das que foram invisibilizadas, mas eu vou ficar muito mais feliz quando eu entrar numa livraria e eu ver numa livraria, não aquele cantinho lá com a, aqui, tá aqui as autoras, aquele plot para vender, agora, né, as autores negras, mas que nas prateleiras inteiras a gente tenha pensamentos diversos, negros, indígenas, brancos, misturados na prateleira, enquanto a gente ainda estiver ali no, no, naquele display de abertura para chamar e para vender e a gente vai escolher aí uns dois ou três, quatro intelectuais negros, dois ou três, quatro artistas negros, dois ou três, quatro pintores negros, vai escolher dois ou três ou quatro cineastas negros, a coisa ainda não estamos longe ainda de fazer o que a gente deseja, né. Bem, parei por aqui porque, né, Ralina, conversa para uma vida, né, Ralina? uma vida ou toda. Muita coisa. Mas, assim, eu quero te agradecer muito pela presença, pelo papo, pela, pela energia, né, pela potência aí na, na, na fala. Eu acho que isso contagia, né, muito. Quero agradecer demais. Muito obrigada, Mariléia. Obrigada pelo teu verbete e já aproveito para convidar, acessem o blog, leiam o verbete, Bell Hooks, especial, especial, foi escrito por uma pessoa especial, Mariléia, cheia de energia. Então, acessem lá e agradeço, agradeço a presença de todas as pessoas que estiveram aqui nos acompanhando. Mais uma vez, muito obrigada, Mariléia. Beijo, beijo para todos. Beijo, Ralina. Muito obrigada pela conversa, pela partilha, beijo a todos e todas que estão aqui e a gente vai se encontrando por aí. Sim, sigamos. Tchau, tchau.